Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bush do Conecto. Hoje nós estamos num local que gerou muita polêmica, pra mim tranquilo, em homenagem a 7 de setembro eu vim fazer esse vídeo que o dia hoje está magnífico, tranquilo e calmo, agora vamos curtir esse voo, parabéns Brasil, deixo minha honra a todos, quem está na ativa ou quem já está na reserva, parabéns e vivam o nosso 7 de setembro, tirando guerras de um lado A e do lado B, o Brasil é mais importante, não se esqueça, o Brasil é mais importante, vamos lá, curtir esse voo, obrigado, vamos lá. E aí E aí E aí Lá E aí Um dia Espetacular Vamos discutir Vamos lá Go Baby, baby Run But I'm running To you You won't see me Cry I'm hiding Inside My heart Is in pain But I'm smiling For you Can I get to your soul? Can you get to my soul? Can we promise We won't let go? All the things That I need All the things That you need You can make it Feel so real Cause you can't deny You blow my mind When I touch your body I feel I'm losing control Cause you can't deny You blow my mind When I see you, baby I just don't wanna let go When you're gonna stop Breaking my heart I don't wanna be another one I don't wanna be another one I feel you quite When I don't like you Aint do the things I never do I don't wanna let go John, I don't wanna let go Don't wanna let go It takes me to the surprise But baby, baby Se inscreva no canal. O que é isso? E é isso senhores Um bom 7 de setembro, um bom feriado Passe sua família E lembre, o Brasil é acima de tudo Vamos lá? Tchau 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 Se gostou Deixa lá teus comentários Se sabe que lugar é esse Comenta lá Que eu te dou lá um like Eu me chamo Gustavo Oliveira Sou do canal Bushido Conecto Desejando a todos Um excelente feriado E um muito bom 7 de setembro Para quem está de pau hoje E sabe o que eu estou falando Dobra de serviço, boy Que tu merece Obrigado a todos Deus